Olá, o Ministério da Previdência Social lançou uma campanha para orientar segurados contra atravessadores que atuam nas agências da Previdência. São pessoas que se oferecem para facilitar a obtenção de benefícios previdenciários. Assim, eles cobram dos segurados por serviços que são inteiramente de graça. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Alessandro Estefanuto, procurador-chefe do INSS. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para maiores esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Bom, por que é que vocês decidiram, então, fazer essa campanha? É, nós percebemos ao longo da nossa gestão que muitos segurados nossos acabam sendo ludibriados, não é? Eles acabam buscando ajuda de atravessadores que se oferecem, colocam à disposição, sejam nas portas das nossas agências, sejam até dentro das nossas agências, quando nós não identificamos e tiramos a pessoa lá de dentro, e acabam abusando desse segurado. Não só abusando, como cometendo fraudes em nome desse segurado. E, por vezes, o segurado acaba sendo envolvido numa fraude sem ter ideia da situação e da questão que está acabando de se envolver, não é? Muitas vezes, esses atravessadores acabam por provocar no segurado um prejuízo maior, que é além do benefício, não é? Que é ser processado criminalmente por uma fraude ou por outra questão qualquer. E o INSS tem recebido muitas queixas dos segurados? Sim. O nosso serviço 135, não é? Que é o canal direto de comunicação com a população, nós recebemos essas denúncias via 135 nas agências, mas o canal 135 é o principal. E nós percebemos que houve um aumento, inclusive, de reclamações do nosso segurado, de atravessadores que, muitas vezes, recebem os primeiros pagamentos dos segurados, que, por vezes, acumulam muito tempo o pedido, para que esse pedido demore para ser concedido e, com isso, ele tenha uma concessão de valores inicial maior para receber mais. Uma sorte de coisas que acontecem que nós percebemos que deveria haver uma intervenção da Previdência, uma ação concreta, para deixar claro que os nossos serviços são todos gratuitos, não é? Então, o que seria para facilitar, na verdade, dificulta, não é? Tem que causar até mais problema e transtorno, não é? Dificulta, dificulta, não é? Muitas vezes, a pessoa tem uma imagem da Previdência que, talvez, em algum outro momento histórico existiu, mas hoje não existe mais a Previdência. Nossa Previdência tem uma evolução muito grande nos últimos 10 anos. Você não tem filas na Previdência, não é? Você tem uma fila eletrônica, essa fila organizada e distribuída para que as pessoas possam ir às agências no momento adequado. Elas são instruídas sobre os pedidos, em que, pese a legislação não ser tão simples, não é? Não é uma coisa tão simples. As agências instruam, explicam os nossos segurados. Então, os segurados não têm necessidade alguma de buscar ajuda. Não que isso seja proibido, não é? Mas não tem necessidade alguma de buscar essa ajuda e, via de regra, os serviços que são oferecidos não são por pessoas idôneas. Bom, como é que age um atravessador? O atravessador, ele age de várias formas. A forma que mais me chama a atenção é o atravessador que procura na porta das agências ou oferece nos jornais serviços e oferece, normalmente, milagres. Ele oferece que vai aposentar as pessoas, ele oferece que vai conceder um auxílio-doença, ele oferece, via de regra, serviços que ou o cidadão conseguiria de graça no INSS ou teria indeferido o pedido porque não tem algum requisito. E aí que está o perigo. Por quê? Se ele tinha o direito ao benefício, ele vai na agência e consegue isso de graça. Não tem que dividir os valores que ele tem direito com o terceiro. Se ele não tinha direito ao benefício e ele vai até um atravessador e esse atravessador, por fraude, por algum outro tipo de comportamento, consegue a concessão desse benefício, mais adiante, fatalmente, a nossa auditoria, a corregidoria, os órgãos de controle vão encontrar esse caso, vão ser suspensos o benefício, o segurado vai ter esses valores cobrados dele e não do atravessador que sumiu, que se foi. Por isso que além de não ser vantajoso economicamente para o segurado, é muito perigoso. O atravessador muitas vezes pratica, falsifica documentos ou coisas que o valham. Eu quero fazer aqui uma ressalva, não há de se confundir com os advogados. Os advogados é uma profissão regulamentada, pelo Estatuto da Ordem, aquela pessoa que entende que quer usar um serviço, ter uma facilidade, talvez a presença física tenha dificuldade de ir a uma agência e prefere usar um advogado, isso é absolutamente legal. Há colegas que têm um comportamento absolutamente de parceria e esses são bem-vindos. O problema é que a maioria que nos procuram substituindo um segurado não são advogados. A maioria são pessoas mal intencionadas e que se aproveitam de um momento histórico que a Previdência teve muito difícil, de filas, de dificuldades, de fraudes e que hoje não existe mais, para surrupiar as pessoas. Muitas vezes pessoas simples, nossos segurados, tem de todo tipo de brasileiro. Do brasileiro mais simples e do brasileiro mais sofisticado. E nós queremos receber todos eles nas nossas agências. Estamos preparados para atender qualquer colega, qualquer brasileiro que vá lá. Agora, não dá para impedir a presença do atravessador na agência, do INSS? Dentro das nossas agências, nós não permitimos qualquer tipo de investida desses cidadãos, pelo menos que a gente perceba e que aconteça isso. Quando nós temos os dados de um atravessador, quando nós percebemos que o atravessador está ali intermediando algo que é indevido, nós tomamos todas as providências e até providências criminais. Ocorre que eles agem normalmente fora das agências. Eles se aproveitam da pessoa que sai da agência, às vezes falta um documento, poderia, voltando com o documento, conseguir aquele benefício, uma coisa simples. Eles se aproveitam, via de regra, eles não ajudam o segurado. Há casos, por exemplo, Carla, que me chamam a atenção, me recordo do tempo que ainda eu trabalhava em São Paulo, onde você via atravessadores segurando o pedido do nosso segurado, ou seja, postergando as medidas necessárias para ser deferido o benefício, apenas e tão somente para juntar uma massa de recursos maior a ser pago ao segurado, para que ele possa receber um valor maior. Então, até o segurado que receberia o benefício mais rapidamente, entrando diretamente na NSS, demora para receber e ainda paga, quando não paga a totalidade desses recursos, há pessoas que estão lá para se aproveitar do segurado e não para ajudá-lo. Bom, qual é a orientação para o segurado? Como é que ele pode identificar um atravessador? É, o segurado, a primeira coisa que eu falo a todos os segurados, se eu pudesse dar um conselho a todos, o mesmo conselho que eu dou ao meu pai, que é aposentado e quando precisa de um serviço da NSS. Ligue o 135, agende o serviço. No 135, a atendente está preparada para lhe informar o tipo de serviço, vai lhe dar a hora exata que ele vai ser atendido, o dia exato que ele vai ser atendido. E ele vá até a agência e procure o serviço dos nossos servidores. Nós temos 40 mil servidores no Brasil que estão prontos para atender qualquer brasileiro que lá precise da nossa ajuda. Se alguém o abordar, se alguém oferecer um serviço, enviar carta, é muito comum enviar carta para pessoas que já são segurados, já são beneficiários, né? Um aposentado inventando história, contando que vai ter direito a isso, aquilo. Antes de qualquer coisa, vá numa agência da NSS, ligue 135, esclareça tudo aquilo fatalmente, eu tenho certeza que ele não precisa de ajuda de ninguém para exercer seus direitos. Porque é tudo de graça, né? É tudo de graça, o NSS não cobra nada de ninguém. O NSS avalia os pedidos, o NSS quando tem alguma falta de documento, instrui as pessoas a voltarem com os documentos. O NSS está preparado, nós fazemos 5 milhões de atendimentos todo mês. E desconfiar também dessas facilidades, né? Isso. Toda vez, como diz o bom ditado, né? Que a esmola é grande, tem que desconfiar. Se você vai no NSS e te falaram que você não tem direito, você tem direito a recurso, você tem direito a ir à junta de recursos, tem direito de ir ao conselho de recursos, que é tudo dentro da estrutura da Previdência. E as pessoas que estão lá são orientadas para que se é possível conceder benefício, conceder. Nós não temos nenhuma orientação contrária. Mas às vezes falta um documento, às vezes falta um xerox, às vezes você tem uma certidão de tempo que não está adequada ainda. Tudo isso pode ser corrigido e não precisa da ajuda de ninguém. É possível denunciar um atravessador? É possível. É possível. A pessoa que perceba ou desconfia que está sendo alvo de um atravessador, de um assédio, ele pode no 135 denunciar. Pode, numa agência da Previdência, ser tomada a termo que ele está falando, né? O segurado, isso vai para a Procuradoria do INSS e nós temos tomado providência. Temos processado aquelas pessoas que estão tentando enganar nossos segurados. Temos pedido medidas cautelares para afastar o atravessador que fica na porta da agência. Então, tem medida cautelar concedida para que ele fique a uma distância da agência. A gente sabe que aquela pessoa pode causar um prejuízo aos nossos segurados. Nós estamos atentos, não é? Não é fácil, não é uma campanha simples, mas se a população nos ajudar denunciando fatalmente, nós poderemos eliminar esse tipo de profissional, que na verdade não é um profissional. É alguém que está tentando se aproveitar do segurado. Há casos em que o segurado precisa entrar na Justiça para ter acesso a algum benefício? Não. A rigor, o que acontece? O INSS, todos os meses, analisa 700 mil pedidos. Então, é fato que nós podemos, nesses 700 mil pedidos, requerimentos, errar. Em 700 mil, se a gente errar 1%, nós vamos ter já 7 mil casos de pessoas que tinham direito e fatalmente estão decepcionadas. E essas pessoas podem recorrer à decisão do INSS para a Junta de Recursos ou para o Conselho de Recursos da Previdência. Pode ir à Justiça também. Mas para ir à Justiça, também ele não precisa de um atravessador. O Juizado Especial Federal dispensa o uso de atravessadores. Ele pode utilizar um advogado, há pessoas muito sérias no mercado, mas ele não precisa de um atravessador. E mais, muitas vezes o segurado sequer vai na agência do INSS. Alguém já fala para ele, olha, isso não é dado lá, isso é difícil, isso você não vai conseguir. Desestimula a ida dele lá. Não acreditem nesse tipo de fala. A primeira coisa a fazer é ir ao INSS, agende no 135, vá ao INSS. Se lá o seu direito foi frustrado, seja porque ou não tem direito, ou mesmo por um erro do INSS que pode acontecer, ele pode recorrer a outras instâncias administrativas e, por último, ir ao Judiciário. Mas nada disso ele precisa do atravessador. O atravessador não faz parte do rol de necessidades para a concessão de um benefício. Agora, hoje é uma realidade em todo o país, tanto no interior quanto nas capitais, essa prática aí está presente no Brasil inteiro. Evidentemente que nas capitais há uma organização maior de cidadãos que se propõe a fazer isso, crime organizado. Nós não estamos lidando só com pessoas que estão vendo uma oportunidade, estão com um jeitinho tentando ajudar e ter alguma vantagem. Estamos vendo pessoas mal intencionadas. Há casos, eu me lembro ainda, quando eu trabalhava em São Paulo, que o atravessador cobrava do segurado 100% do que ele recebeu no primeiro pagamento. E o primeiro pagamento, às vezes, é mais volumoso, porque junta vários meses até o benefício ser analisado. E mais seis parcelas. Então, a pessoa vai se aposentar, vai pedir um auxílio-doença, acaba pagando para um cidadão que era desnecessário quase um ano, um ano e meio de benefício. Isso não se justifica. Quando não, é envolvido num crime de fraude, alguma coisa assim. E nesse caso, como é que fica a questão do segurado? Ele pode recorrer a quem? Tem que entrar na justiça mesmo? Não, quando o segurado tiver algum tipo de problema, ainda ele pode, as agências do INSS, identificar o problema e ele vai ser encaminhado para uma solução. Se ele for extorquido por alguém, infelizmente o INSS não tem poderes nem competência para ajudá-lo nisso. Mas ele pode ao Ministério Público, o Ministério Público, tanto o estadual como o federal, pode ajudá-lo a processar essa pessoa que o hulo de briou. Não há contrato de pagamento por serviços desses que sejam desse tamanho. Então, qualquer pessoa que se sinta lesada e procurar o INSS e chegar até a Procuradoria, fatalmente nós vamos encaminhar ao Ministério Público. Bom, para a gente só reforçar, essa campanha está sendo vinculada onde? A campanha está sendo vinculada principalmente nas nossas agências. Quando você também tem acesso a 135, na mensagem de espera, em alguns canais de comunicação. E a ideia é que a gente torne essa campanha permanente, até que a gente perceba que isso se torne algo residual. Hoje não é tão residual. Hoje você tem a presença do atravessador como algo mais cotidiano. E isso nós queremos acabar. Nós queremos que não haja atravessador. E você já tem percebido resultados? Não, ainda não recebi um retorno das bases. E eu, assim, eu espero, eu gosto que o trabalho seja feito de longa duração e a gente tenha um efeito concreto. Lógico que quando as pessoas percebem que o INSS está agindo, elas se recolhem. Mas assim que o INSS arrefece, todos voltam. Nós queremos que esses atravessadores mudem de profissão. Ou façam direito de posar no seu escritório regularmente e que cobre das pessoas aquelas que pretendem pagar, né? E não aquelas que são obrigadas, que ninguém é obrigado a pagar nada. Algo que é razoável, dentro do que está no Estatuto da Ordem. Mas nós não queremos que eles continuem na clandestinidade. A clandestinidade não é bom para ninguém. Bom, fica então o alerta, né, para os segurados, né? Não há necessidade de intermediários, né? É só ligar direto no 135. Nunca, nunca. Vem até nós. Nós queremos receber os brasileiros. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Obrigado aos nossos telespectadores. Eu espero uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.